Policiais da CPE apreenderam dois adolescentes e recuperaram vários objetos que estavam sendo furtados de uma residência no final da noite de sábado no setor Bandeirante, em Jatai. O veículo Volkswagen Gol vermelho, que seria de um dos adolescentes e estaria sendo usado na prática do furto, também foi encaminhado ao plantão da 14ª DRP. Vários objetos e produtos, dentre os quais um televisor, home cinema, panela elétrica, bebedouro de água, porta-retratos digital, semijóias, dinheiro, carnes, cerveja e pizzas, estavam sendo levados da casa e foram apreendidos pelos policiais. Após ter arrombado a casa, colocando todos esses objetos e produtos sobre o telhado, para depois serem colocados no carro, os dois rapazinhos, ambos de 17 anos, foram surpreendidos pelos soldados da CPE, Jorge Cileu, Cabral, Marcelo e Cabo Roberto. O Copom tinha acionado a RP do Sargento Mariano, para deslocar até no setor Bandeirante, que fica ali no fundo da ABB. Segundo o Copom tinha dois elementos, adentrado uma residência e o vizinho tinha escutado quebrado a vidraça. Diante do fato, a nossa viatura já foi para o local. Aí, passando em frente a ABB, avistamos quando um elemento entrou correndo no pátio do estádio lá do Jaque, no pátio lá de... Deslocamos até lá e já estava saindo no veículo Gol. Mais à frente fizemos abordagem, aí conversando com eles, vimos que tinha muito dinheiro dentro do carro, uns dinheiros jogados para um lado, um pedaço para o outro e droga, pedaço de droga. Interrogando eles, logo eles falaram que eles tinham furtado a residência lá, que os objetos estavam guardados lá e pegamos eles, deslocamos até lá e lá todos os objetos que viram lá estavam em cima da residência. Já tudo prontinho para colocar dentro do carro e levar. E nesse caso, o carro estava ali, pelo que o senhor coloca, no estacionamento entre o centro de cultura e o Jaque? É, o carro estava lá no estacionamento. E eles utilizando o carro para a prática de furto em residência? É, com certeza, usar o carro para fazer a prática do furto, né? Levar aquele tanto de objetos, que aquilo lá não dava para levar em mãos, tinha que ser um veículo. E colocaram todos aqueles objetos sobre a casa, então? Todos os objetos estavam sobre a casa. Já tem passagem ou não? Segundo eles, não. Na delegacia, após a labratura de BOC, os dois adolescentes que residem no Cidade Jardim foram liberados aos seus responsáveis e vão responder pelo respectivo ato infracional em conformidade com o ECA. Os objetos ficaram apreendidos na delegacia à disposição da vítima, a qual foi comunicada do fato. Vamos lá. E aí E aí